Cara, você tava no FIFA, né? No modo volta lá, como é que foi isso? Foi louco, assim, eu joguei um campeonato fui chamada pela EA pra fazer um campeonato em Londres no time do Falcão, que ia ter tipo uma exibição lá de vários times um campeonato de vários times do mundo inteiro, eram acho que 20 times, 20 países Futebol ou futsal? É, futsal Na verdade era aquele street que tem, aquele modo Tá, sei! É, aí a gente jogou e aí foi eu, Lucaneta Falcão, Fred do Desimpedidos e o Juninho Manella, era o time que era uma mulher e quatro homens e a gente ganhou o modo, a gente ganhou o campeonato na Inglaterra, campeões do modo, e aí em seguida tipo, meses depois, foi final de foi outubro de 2019, aí dezembro, antes da pandemia falaram, ah, a gente a gente quer convidar a Natália pra fazer parte do modo volta, tipo, convite, eu falei gente, tá acreditando que eu vou ver tipo assim, eu quase morri do que era só falei, como assim, vou virar vou virar uma jogadora de videogame assim, e como entrou a pandemia eu não pude ir pra Londres fazer aquela motion capture, né? É, tudo, eu falei gente, como que vai ser isso? E aí até mostrei o processo como foi, o meu amigo Cado lá obrigada Cado, ele super me ajudou a tirar as fotos, que é a foto assim, muito detalhada pra eles fazerem aquele estudo e aí, demorou assim pra ficar o boneco que fica assim, bem próximo, né? Não fica aquela coisa fica bem parecido, não ficou, acho que melhor porque não foi lá. Aham, claro. Então assim pra mim, faltam os detalhes, mas pô, dentro foi um sonho assim e aí foi tudo, a estreia e aí mostrar o jogo assim, jogando imagina, eu quando eu joguei comigo mesmo, eu dei um vídeo disso tipo, foi muito louco, tipo assim, uma sensação assim, absurda. Mano. E assim, uma história pra contar, né? Um legado que fica ali pra gente foi um momento da minha vida muito marcante realmente. Porra, deve ser maneirado jogar o jogo com você mesmo. Com você mesmo não, eu falei pra todo mundo baixar. O teu bonequinho é um bom personagem? Cara, muito acho que tá muito bem avaliado e muita gente escolheu, manda até hoje falar, cara, tá fazendo gol pra caramba no meu time tipo assim, real, tipo a galera joga comigo e tá gostando, porque no modo volta tem que ter representantes, aí a galera que baixou a Natália tem lá e a escola é muito da hora. Maneiro. É muito maneiro. Cara, isso é maneiro. Não, é, realmente ali foi tipo assim, sabe aquele sonho que você nem cogita na sua vida? É um sonho que tu nem sabia que tu tinha. Exatamente ali eu descobri que eu tinha e realizou foi tipo isso. Já descobriu realizando Não, descobriu realizando, foi top